Salve, salve galera aí do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês uma estratégia de recuperação, como que você pode recuperar um valor que você perdeu, como que você pode recuperar ali X, você está operando X valor ali e você perdeu uma grana, como recuperar esse dinheiro, o que pode ser feito, você deve dobrar a mão, não deve dobrar a mão, eu vou explicar um pouco dessa gestão nesse vídeo. Antes da gente falar aqui sobre estratégia de recuperação, é importante você entender o seguinte, primeiro você tem que ter uma estratégia vencedora, beleza? O que é uma estratégia vencedora? Pô, você tem que entender ali que você consegue viver algumas semanas ali positivo, então você tem que ter uma estratégia vencedora e você também tem que ter consistência para que você consiga vencer as semanas. Se você não tem um caminho, se você não conhece nenhum caminho ali, tipo, se eu partir daqui e realizar aí dessa forma, eu vou vencer ali, né, e você é consistente, eu vou vencer essa semana, vou conseguir finalizar ela positivo. Um exemplo disso, tem pessoas que operam a FaiMate que pega ali canal de abertura primeiro, fica até o segundo ali, acabou, eles eram a semana, tem gente que vai até o 50 do terceiro, tem gente que conhece mais manobras, faz mais manobras, por exemplo. O importante é o cara dominar, por se eu fizer esse movimento e o mercado me der essa condição, eu consigo fechar a minha semana positivo. Isso pra mim é o que tem que ter, porque se você não tiver esse caminho muito bem desenhado, você infelizmente não tem estratégia, não tem estratégia, não tem gestão de recuperação que dê jeito em você. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, e a gente vai imaginar aqui uma conta do seu tamanho aí, uma continha de mil dólares. Eu não vou nem colocar 500 dólares pra baixo, porque aí é complicada a gestão, mas assim, dá pra operar? Dá pra operar. Mas automaticamente ali você vai ter que entrar com um risco muito maior do que eu vou mencionar aqui nesse vídeo. Então eu coloquei mil dólares pra gente ter uma maior, eu costumo dizer o seguinte, você pode operar o valor que for, mas mil dólares pra cima, você consegue já ter uma margem administrativa de risco bem interessante. Pra baixo de mil dólares, o mínimo de lote, por exemplo, o cara opera 100 dólares. Pô, o seu lote de 0,01 ali muitas vezes já é 10% da conta. O lote mínimo é 0,01 e 0,01 muitas vezes é 15, 20% aí da sua conta no stop, entendeu? Então é uma gestão complicada. Mil dólares pra cima já te dá uma gestão saudável em cima do que eu trabalho nas minhas contas, que é mais ou menos assim. Vamos imaginar aqui uma continha de mil dólares, tá? Então vamos lá, mil dolinha. Aqui o Marcelão no quadro negro, meu irmão. Imagina o professor com a letra feia da porra, mas mil dolinha, tá? Aqui, papá. Então imagina a continha aqui de mil dólares. E aí, vamos falar primeiro do risco conservador dessa conta, tá? O que seria ali mais, vamos colocar ali 1,2% de risco, tá? Um risco saudável por ordem. Então você tem um risco ali de 12 dolinha de stop, perfeito? Esse aqui seria o stop. Vamos botar aí que você tem uma média de lucro, aí você vai buscar uma média de lucro, tem que ir de dois níveis. 20 dólares de lucro, tá? Então é essa média aqui. Pera aí. Então é essa média aqui que você vai buscar, tá? 20 dolinha de lucro. Então põe uma continha ali de mil dolinha, perfeito? Aí a gente vai ter ali a estratégia do dia a dia. Essa aqui é a conservadora, tá? Escrever aqui pra vocês entenderem. Depois vocês podem tirar a print aí. A letra do Marcelo é bonita demais isso aqui, ó. Conservadora. A letra é bonita demais, mano. Não é só o homem que é bonito, não. A letra dele também é bonita. Conservadora. Agora eu vou ter aqui o 30 de stop. Aqui é agressivo. Por quê? Eu opero X porcentagem anual em cima do meu patrimônio. Então, por exemplo, porra, eu tento buscar ali uma média de 40% ao ano. É o que eu tento. Nem sempre eu consigo. Porque é patrimônio grande, fica complicado buscar, né, uma porcentagem X ali em cima dele. Geralmente eu tento ali uma média de 40% ao ano. Eu não preciso de ter o patrimônio inteiro na corretora pra poder buscar esse volume. Eu preciso de uma pequena porcentagem de dinheiro ali, porque a alavancagem me permite abrir os lotes que eu preciso. E aí, né, eu consigo ali uma X porcentagem ali no ano e consigo... E aí em cima de todas as minhas contas, tá? Quantas que eu opero M15, quantas que eu opero M1. Então eu busco ali geralmente essa média. Porém, essa conta tem que ter o que eu chamo de mínimo saudável de risco, né? Porque eu vou abrir um lote X e aquele lote não pode quebrar aquela conta. Então se eu tiver uma sequência. Então eu tenho que ter ali um mínimo de um saldo bem administrado. Então aqui seria a parte mais conservadora. Agora eu vou ali, né, pro dia a dia que eu posso colocar 3% de risco. Daria ali mais ou menos, né, 30 dolinhas de risco. Então vamos colocar os 30 dólares de stop. E você tem ali uma média ali de 70 dólares de lucro buscando take de dois níveis. A gente tá falando de 7%, meu irmão. De lucro. E 3% ali de risco. Isso aqui é a parte mais agressiva. Tá? Você já pode começar com essa parte. Aí quem entra é a questão, meu irmão. Se você é um cara que tem uma taxa de aceito alta, quem opera os ciclos, principalmente, tirando umas médias de grande volatilidade que nem o Shaw, assim, se eu operar ali o Forex, cara, no geral, você vai ter uma média ali, pô, você vai 10, 15 pra 1, cara, de take. O Shaw também. Tem temporadas que o Shaw te dá. É porque tem temporadas que o Shaw tem a saída mais segurada, como tá acontecendo aí nos últimos dois meses do Shaw. Ele tem uma saída ali mais seguradinha, e depois durante a semana ele puxa pra um lado. O Shaw também eu já vi ali, pô, há 40, 50 semanas pra pôr um stop. Entendeu? Então você tem uma mão muito boa ali. Ou seja, agora a gente tem a estratégia de recuperação. Você não precisa começar com ela. Você não precisa começar tão conservador assim. Aqui você vai ter o seu start, e aqui você vai ter a sua recuperação. Tá? O que é recuperação, Marcelão? Junto com a recuperação, você tem que ter uma margem. Então você tem mil dólares. O que é a margem? É a margem de start. Eu aprendi isso quando eu tinha recuperações muito altas, cara. Que chegava a desanimar mesmo. Falei, pô, recuperação de um ano, pô, sacanagem. Eu sei que se eu voltar naquela mão ali, não abalo emocional, não mexe com o meu psicológico, eu consigo abrir ordem e ir dormir. Eu vou ter uma taxa de acerto absurda, porque o erro tá em vocês. O problema tá na tela e a cadeira, que é você, entendeu? Você abre a ordem, fica na frente da tela e acaba saindo por ansiedade. Se você manter a maioria das suas ordens, como elas estão mantidas, e não se preocupar, não ficar entrando em grupinho, não ficar pegando opinião, você vai ver que ela vai lá no take. A de cima seria ali uma média de recuperação. Você tem que ter uma taxa de acerto muito boa. E a de baixo, isso aqui é bom que você passa em mesa, seguir a administrativa. Então a de baixo aqui seria, né, a estratégia do dia a dia. O que você tem que manter aqui? Pô, se o mercado chegar ali, eu tenho mil dólares, se ele chegar ali numa média ali de 15%, eu vou começar a estartar a estratégia de recuperação. Então vamos que você colocou aqui 15%. Não coloque esse cara, é o que você acha confortável, velho. Tem cara que pode estartar nos 200 dólares. Entendeu? Eu vou colocar aqui 15%, tá? Então 15% ali, você vai dar o start. Perfeito? Então em 15% ali, você dá o start. O que é isso? Pô, dos mil dólares, você começou aqui, ó, risco. 30, 60. Mano, não vai chegar, velho. Não vai chegar. Você tem que ser muito ruim, meu irmão. Você tem que estar fazendo muita merda pra chegar nessa recuperação, meu amigo. 30, 60, 90, 120, 150. Mas, irmão, eu vou falar pra você. E se você acertar 5% direta, aqui você já pegou 350 dolinhas. Vamos botar a média aqui fazendo um contipadeiro, tá? Nunca é exata, mas também não é muito pra baixo, nem muito pra cima. 350 dolinhas você já pegou ali. Se você acertar 5% direta, e cafamente é totalmente possível. 350 dólares. É muito mais fácil você chegar nesses 350 dólares aqui do que você simplesmente estartar a estratégia de recuperação. O que você tem que entender? Quanto tempo é essa recuperação em relação ao meu salto? Estou pedindo 150. Aqui você está buscando a média de 20 dolinhas de lucro. Quantas operações você faz na semana? Ah, Marcelo, eu consigo fazer duas operações, três operações na semana. Então a gente conseguiria chegar nos 150 mais rápido. Lembrando que você não é obrigado a chegar rapidamente nos 150. Você é obrigado a se manter vivo. Você não vai morrer agora, pô. Vai morrer agora. Vai ficar de boa aí. Não tem que ter pressa. Você tem que ter a mão segura. Você não pode querer recuperar numa semana, porque aí você vai entrar no overtrade, vai operar besteira, vai operar aleatório e não vai seguir o que tem que ser seguido. Então aqui é muito mais fácil você chegar nos 350 dólares do que ali nos 15. O iniciante que não sabe nada, a gente sempre fala, bota aí um por cento de risco. Mas, pô, tem coisas mais agressivas que vocês podem crescer a conta de vocês e falar bem mais seguro. Isso eu tô falando pra uma coisa de mil dólares, né? E cada um aí traz essa proporção aí pra sua conta. Você pode estar operando dez mil dólares. Tem muita gente rica aí, né? Cinquenta mil dólares, cem mil dólares, um milão de dólares, dois milão de dólares. Os caras ricos aí, os que assistiram no canal aí. Então, assim, vocês trazem a proporção de vocês. Mas os três por cento ali é bem tranquilo de risco na ordem. E se você pode estar agora assim, quanto tempo é a recuperação? Pô, doze dolinha de stop? Vinte. Se você tá fazendo um cagado embaixo, vai fazer em cima, entendeu? Vai perder de baixo, vai startar na recuperação e vai perder a recuperação também que você é ruim pra caralho. Não pega a câmera nenhuma vez, velho. Porque você é ruim demais, entendeu? O problema é você, meu filho. Pô, se você queimar embaixo, queimar em cima, para de operar mesmo. Desiste. Vai embora, vai jogar poker mesmo. Não, não vai jogar poker também não. Vai pro tigrinho, vai pro tigrinho, caralho. Porra, vai pro tigrinho, meu irmão. Porque ali, vinte dolinhas de lucro, você fala, vou startar duas operações na semana, que é possível, seguro. Operando ciclo, por exemplo. Quarenta dolinhas por semana você vai buscar. Aí que é a parte doída. Quer ver? Quarenta dolinhas por semana, não é doído não. Quarenta, oitenta, pô, três semanas você recupera. Agora você vem, porque é dinheiro baixo, você vai querer entrar ali, um overtrade, entendeu? Três semanas você nunca vai morrer fazendo isso. E a chance de crescer o capital ao longo do ano, acima da média de qualquer investimento no mundo, é muito grande. Quanto você vai fazer aqui no ano? Pegar, por exemplo, um rali que nem agora o JPY, pegar um rali aí que nem foi o Chow agora, que tá sendo agora o Chow nessa alta. Pegar um rali no Eurodola, porra, principalmente as paridades do Iene agora. Então assim, tem muitas oportunidades acontecendo o tempo todo. Então se você conseguir, possivelmente aí é mais fácil você chegar no lucro ali do que perder em cima. Talvez, falta um pouco aí de administrativo no operacional de vocês. Beleza? Nossa, esse aqui também eu podia cobrar. Eu vou analisar o que que eu cobro e o que que eu não cobro, entendeu? Mas por enquanto tá de graça, né? Mas vai acabar. Eu vou postar aqui só o lifestyle. O cara gosta de lifestyle. Ficar postando dancinha, vou ficar postando aí andando de avião, não sei aonde, comendo. isso aqui, meu irmão, tem que ser pago. É que vocês gostam de palhaçada? Agora isso aqui eu vou começar a cobrar. Tipo uns mil reais aqui dessa informação só pra quem realmente tem que interessar, entendeu? Então vai aproveitando. Deixa o like aí, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Vamos que vamos. e se inscreva no canal.